Bala de prata é o que você falou ontem, né? É o catadinho, um tiquindinho, um tiquindinho, outro... Vai ser bala de prata catadinho. Esse, o coração do Voyage, galera, vai ser aí o coração dos meus amigos que tá fortalecendo. Sim. Cê é louco, é sensacional isso. Salve, salve, rapaziada. Muito bom dia pra todos. Chegou, hein? Algumas peças aí pro Bala de Prata. Essas aqui são peças que o amigo nosso aí deu pra gente, pra gente continuar no nosso projeto. Cê é louco, né? Bala de prata. Bala de prata vai vir daquele jeito. Turbeira? Turbeira. Esqueça tudo. E tá acontecendo, hein? Tá acontecendo. Mas nem duvidou. Aí, ó, já tem o começo, bebê. É, rapaziada. Quem tem amigo tem tudo, né? É, isso é verdade. Tem uns amigos nossos aí que tá mudando o projeto deles lá. Sim. E assim, galera, eu vou até falar nesse vídeo, eu falei pro Gabriel que eu ia falar sobre isso. Que muita gente comentou, ah, por que que você... Não, não faz isso não de montar carburado, monta injetado, não sei o quê. Galera, isso daí é sonho, meu. Eu sempre quis montar um projeto turbo no carburado. Sim. Posso ser que futuramente aí a gente coloque injetado? Pode ser. Mas eu quero ter aquela sensação de montar o carburado, de usar ele carburado. Sim. E depois a gente vê o que a gente faz, certo? E já vou agradecer aqui de antemão, garagem dos... dos Numas? Garagem dos Numas. Dos Numas. Nosso parceiro The Rock, a Karen, fortaleceu a gente aqui com as peças. Eu vou mostrar pra vocês. Obrigado de coração mesmo, gente. Vocês não sabiam a força que deu pra nós. Da hora demais. A gente fica muito feliz em saber que tem amigos assim no nosso lado. E que a gente é bem querido, né? Isso mesmo. E queria agradecer o Lê também, garagem 87. Ele tinha a turbina lá que o Kleber... Pegou, mas de surpresa. É, o Kleber deu essa turbina pra ele porque o Kleber ganhou uma turbina numa ação, numa rifa. E como o Lê tava com o projeto de montar o Voyage dele turbo, aí o Kleber deu pra ele a turbina e o Lê sabia que ele tava precisando. Falou, mano, vou te dar de presente porque eu já tenho um carro turbo e como vocês estão montando o carro de vocês, tá aí, mano. Então, eu agradeço o Kleber por ter proporcionado isso pro Lê e o Lê proporcionado pra gente. Verdade. Certo? Então, sem mais conversa aí, já falei demais. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o que a gente ganhou. Só falar lá dentro, Negrão. Pode falar. O projeto do Bala de Prata é o que você falou ontem, né? É o catadinho. Um tiquinho de outro. Vai ser Bala de Prata catadinho. Todo mundo vai ter... Vai ter... Vai estar dentro desse projeto. Vai ser parte, né? Vai ter parte desse projeto. Vai ter parte desse projeto. Esse... O coração do... Do Voyage, galera. Vai ser aí o coração dos meus amigos que tá fortalecendo. Sim. É... Isso é louco. É sensacional isso. E vamos começar assim, ó. Ganhamos aí da Karen e do The Rock o carburadorzinho 2Z. A Alcobrozol. Isso é louco, galera. Olha. Vamos fazer uma revisão. O Álvaro vai fazer uma revisão lá pra gente. Sim. Tá? Ganhamos aí o coletor de admissão juntamente com o Baquelete, ó. Já. No esquema. O Álvaro também olha... É, já veio daquele jeito, papai. Pronto pra usar. Pronto pra usar. Esse daqui, galera, era do... Acho que era do carro da Karen. Ela tá aí jetando o carro dela. E... E é tão legal isso. A gente tava conversando sobre ontem. Porque como eles mudaram o projeto, eles tão ajudando vários amigos. Sim. Então ele ajudou dois amigos, com a gente são três. Então cada um tem um pouquinho de peça que ele pode ajudar, mano. Isso é gratificante demais. Demais, cara. Certo? E é o que você falou, né, pai? Nem tudo é questão de dinheiro. De dinheiro. De valor. Exemplo. Eles tão precisando de uma peça. Se a gente tem, a gente pode fortalecer assim como eles fortaleceram a gente. Tá tudo certo. E assim faz parte. É. Vamos ajudar também. Ó. Eles deram o dosador também pra gente. Esse aqui que tava lá. Mas eu mandei pro Álvaro. Aí ele me passou um outro modelo de dosador. É... Qual que é o modelo que eu falei? Não lembra, né? Você não lembra. Depois eu vou passar aqui pra vocês, galera. Tem aqui no celular. E a turbina aqui, ó. Que o Lê deu pra gente. Tá? Aí o Álvaro vai mandar fazer uma revisão nela. Vamos ver aí se tá tudo ok. Lembrando, galera. A turbina era usada. Tá? Tava no carro do Kleber. Então, o que que o Álvaro falou? Ralf, vamos fazer o seguinte. Vamos levar pra fazer um orçamento. Pra ver se tá tudo ok. Se compensa a gente pegar e utilizar ela. Tá? Se o orçamento pra poder deixar ela zerada não ficar muito caro, a gente usa ela. Se não... A gente... A gente não se manou, né? A gente parte pra uma nova aí. Mas já temos uma. Exato. Certo? Já temos uma aqui. Agora vamos... Já é um pontapé inicial. É, já é um pontapé inicial. Então, hoje eu vou deixar lá com ele. Vou deixar lá com ele lá pra ele já agilizar essa parte aí. E pros caras mandarem o orçamento pra gente. Certo? É... Outro detalhezinho que a gente ganhou lá da Karen e do The Rock foi a mufla. Tá? A muflazinha. A gente vai ver se pinta lá. O Álvaro vai ver se pinta. Certo? Deixando um talentinho pra gente colocar. Vem aqui, ó, galera. A mufla. Ela vem aqui no carbura. E o carbura, ele vai aqui no baquelete aqui. Certo? Só pra vocês terem a noçãozinha. O legal desse projeto, galera, que a gente, assim... É, que nem eu falei pro Gabriel. Eu sempre tive quadrado. Eu tive um carro turbo, mas eu já comprei turbo e era injetado. Quando a gente fazia as nossas rifas. A gente rifou, foi lá pra Guarulhos. Mas eu não tive o prazer de pegar as peças. Entender o que é cada peça. Igual a gente tá fazendo com o Voyage Bala de Prata. É verdade. Certo? Então esse projeto aqui vai ser... Vai abrir aí a nossa mente aí pra outros projetos aí que futuramente a gente queira montar. É o que o pessoal fala, né? Você precisa começar pra aprender de fato. Pra entender de fato o que é cada coisa, né? A gente é muito leigo... É, na parte de mecânica, né? De mecânica. Peça mecânica de entender o que cada peça faz, né? Igual eu fico falando pro meu pai, né? Às vezes a gente vai filmar uns carros turbo. Aí o pessoal começa a falar muita questão técnica, etc. Eu fico, tipo, só concordando. Porque manjar não mangia nada. Não mangia nada, né? Mas agora a gente já vai ter como trocar ideia. E aí deu pra gente também essa régua aqui pra colocar os cabos. Porém essa régua aqui, galera, a gente não vai usar. Porque o nosso projeto lá a gente quer usar os cabos originais. Cabo de vela. E esse aqui é pra um cabo específico. De, eu acho que é 12mm. Ou 10 ou 12mm. Não lembro. Então isso aqui eu vou devolver pra ele. E o dosador também. O dosador, deixa eu ver se eu consigo... Filma aí, filho. Tá. Deixa eu ver se eu consigo... Puxar o nome. Qual que é o nome que ele mandou aqui. Só pra vocês entenderem aí. E aí, negão. E ó, tudo planilhado também. É, tem planilha aqui, é. Separando tudo certinho. Demorou. Qual que é o dosador? Aqui, ó. Projeto Turbo, ó. Tá tudo anotado aqui, ó, galera. Tudo anotadinho, ó. Certo. Eu acho que eu só não anotei aqui. Embreagem. Dosador 1x1. Ah, 1x1. Mas ele falou um outro... Uma marca lá específica, né? Pode crer. Ele falou uma marca específica. E a turbina, galera, qual que a gente vai utilizar? 50, 48, tá? A parte de trás dela e essa daqui já é. Mostra aqui, filho. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Aí, ó. Deu pra ver. Olha, 48. Essa daí é da Master Power, certo? Então, a gente vai usar a boca dela a 50 e a parte de trás 48, né? É. Isso mesmo. Ah, achei aqui, ó. Ó, o dosador que a gente vai usar é esse aqui, ó, galera. Tá aqui no Mercado Livre, ó. É o HP. Três vias e delta. Ele falou que esse daqui é melhor pra fazer o acerto, né? O ajuste. Então, esse daqui eu vou devolver lá pra Karen. Porque ela pode abençoar outra pessoa. Pra Karen e pro The Rock, essas duas peças. E é isso. E é marcha, filho. Um videozinho só pra mostrar essas primeiras partes de peça que a gente conseguiu com os nossos amigos. Espero que vocês acompanhem. A gente vai fazer um... Uma playlist. Do Voyage. Vou fazer uma playlist do Voyage. Pra você acompanhar aí, passo a passo, esse projeto. Tudo que a gente for comprando. Tudo que a gente for fazendo no Voyage, galera. Ah, reforma da turbina. Ah, ficou X valor. A gente vai passar tudo pra vocês a limpo, né? Entendeu? A gente vai passar tudo pra vocês a limpo, né? Aí, compramos coletor de admissão, compramos coletor de escape, gastamos tanto. Entendeu? Se a gente arrumar umas parcerias aí com a galera que vende essas peças, a gente até divulga onde a gente vai comprar. Sim. Porque assim, você tá ligado, né, galera? Pra ter moral, tem que dar moral também, filho. Que a gente vai divulgar lá o lugar onde a gente vai comprar. Então, os caras tem que dar moral pra nós. Se os caras der moral, a gente vai falar onde a gente comprou. Se não, a gente só fala preço e já ajuda vocês aí pra vocês terem uma base. Quem quiser montar o seu primeiro projeto. É isso, filho. É isso? Agora. Fechou. Partiu? Partiu. Bora. 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 Bora.